Agora, tem seres que são hermafroditas, como a minhoca, vou dar exemplo à minhoca, que ela prefere cruzar com outro cara. Vou dar um exemplo. Minha vida toda, Kennedy, eu estudei. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, minhoco. Existe a minhoca e o minhoco? Vou acabar agora com a tua infância. Não existe minhoca e minhoco. Minhoca é hermafrodita sempre. Minhoca é macho e é fêmea ao mesmo tempo. Kennedy, mentira que um dia eu vi uma minhoquinha cruzando com outra minhoquinha lá. Na verdade, galera, a minhoca cruza com outra minhoca, apesar dela ser hermafrodita, para trocar a esperma. Sabe por quê? O objetivo da reprodução sexuada, anota aí, o objetivo é variabilidade genética, é misturar material genético para ter essa variabilidade, produzir seres diferentes. Vou dar um exemplo. Imagina que eu sou uma minhoca, sou uma minhoquinha, eu sou macho e fêmea, e você do outro lado é uma minhoca. Imaginou? A gente vai cruzar agora. O que a gente vai trocar? A gente vai trocar a esperma. Imagina que você está recebendo o meu esperma aí do outro lado, e eu estou recebendo o teu esperma. Sabe o que vai acontecer? Eu vou me fecundar com o teu esperma, e você vai se fecundar com o meu esperma. Meu esperma já, meu esperma. A gente vai trocar gametas para ter variabilidade. Sabe como é o nome disso? Fecundação cruzada. Então a minhoca cruza com outra minhoca, fecundação cruzada, para ter variabilidade genética. Deixa que a gente explica.